Não para de chover em São Paulo, a cidade amanheceu em estado de alerta. Mas por volta de 9 da noite de ontem, começou a chover e não parou mais. São Paulo se isolou do resto do país. Aí a gente vê um rapaz tentando passar com o carro. Ele não tá enxergando nada, Gotinho. Não tá enxergando nada, a água tá batendo, olha, no para-brisa e ele vai se arriscando, a água já entrou no motor. Eu não sei se ele vai conseguir passar não, viu? Nossa, a água tá muito alta, a gente tá acompanhando ao vivo essa travessia aí que esse motorista tá fazendo. Ele não deve tá enxergando absolutamente nada, vejo o volume de água ali no para-brisa. Mas o carro tá indo, hein? Valente, hein? É um carro anfíbio, né? Conseguiu passar. O carro tá indo, hein? 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 Música Música Música